Olá meus caros internautas, seguidores da nossa TV Web DSF do Brasil, a sua Web TV no Facebook e Web TV Estranho, a TV Tradicionista e também aos nossos amigos internautas da TV Web, dentro da cidade de Guadalajara, que acompanham a festa de Santo Antônio dos Espíritos aqui na cidade de Guadalajara. Neste momento terminou agora a pouco a primeira noite de Trezena em Santa Missa, em honra a Santo Antônio. Os pernos carregadores. A coordenação, só um instante aqui, vai ter Alexandre, Leite e Munique. Amanhã teremos a segunda roda da Trezena, que vai ser anel das famílias. E o responsável da coordenação foi o STC, que foi o ministro de Nossa Senhora do Brasil. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, senhor. Obrigado, auxiliado da nossa palanca de Santo Antônio dos Espíritos. Amanhã quem vai estar aqui é o padre Cícero José, o palco da Pássica Santuário de Nossa Senhora das Dois, que vai estar aqui conosco, foi exibido a segunda noite de Trezena em honra ao nosso glorioso Padroeiro de Nossa Senhora. Como vocês podem ver, o movimento aqui na igreja foi muito grande. E agora a igreja está quase vazia, mas você colocou aqui uma das informações aos nossos internautas. para vocês ficarem por dentro de todas as informações. Qualquer informação ou alguma novidade é só entrar e acessar as nossas redes sociais. Estão aí na tela de vocês. Facebook da TV Web. VSR TV Brasil e Web TV Cidade. E o nosso canal no YouTube. Aliás, nós já temos quase 1.200 inscritos lá. Até o momento nós já temos 1.175 inscritos. Mas a tendência é de aumentar esse número. E para que você se inscreva em nosso canal, Se inscreva em nosso canal youtube.com, barra c, barra tv web, dsr TV Brasil e Web TV Cidade. Direto da igreja de Mátiz de Santo Antônio na cidade de Marquardia em Ceará, da vida e sua reis para o boletim especial Fecha de Santo Antônio 2022. Para o nosso boletim informativo Aqui, vê a sua TV web DSR TV Brasil, a sua Web TV no Facebook E Web TV Silorândia A TV do Cariri e Cianas Voltamos amanhã com mais um boletim de água E nossa programação